Olha, o sentimento é muito bom, né? Eu acho que a gente tem uma sensação de dever cumprido por tudo que a gente fez no passado, né? Ou seja, o fato da Inove ter sido a vencedora esse ano, isso prova que a gente começou a fazer um trabalho bem feito no ano passado, no outro Rio Info, que também se não fosse o Rio Info a gente não teria tido essa oportunidade, né? De alavancar esses quatro contratos, ter novos parceiros e ter tido oportunidade mais do que lançar um produto inovador no mercado, para o mercado de seguros e corretores de seguros, né? Então isso a gente tem uma felicidade hoje grande de ter recebido esse prêmio. A gente está feliz. O prêmio não é só da Inove, o prêmio é de uma equipe toda que trabalhou, a equipe nossa de desenvolvimento, da Ideais de Tecnologia, a equipe dos parceiros que vão trabalhar conosco nesses novos projetos que vão seguir e vamos trabalhar para 2013, a gente estar junto aqui de novo e poder estar na rodada de negócios de novo e poder concretizar mais negócios. E qual o valor dos negócios, da expectativa de negócios que vocês geraram com os contratos? Nós fizemos um contrato com um parceiro que é a Itautec, né? Que é um parceiro que vai vender a nossa solução embarcada, por ser uma solução inovadora para o mercado de corretores e seguradoras, a nível Brasil. Nós fechamos um contrato com a AmpSoft, com a empresa de São Paulo, que ela já está há 20 anos no mercado e ela tem uma solução que é somente para as seguradoras. Nós fechamos um outro contrato que é com a LDA, que tem um sistema chamado InBônus, que é dedicado para as corretoras. E o quarto contrato foi a gente firmar a parceria com a Ideias Tecnologia, que é que está desenvolvendo o nosso produto com base nas nossas ideias. A gente tem uma ordem aí, que cada parceiro tem um tamanho, cada parceiro tem um alcance, mas a gente tem uma expectativa aí de 100, 200, 300, 400, até 500 mil aí, chegando aí, vamos dizer, a um médio e longo prazo de faturamento. A gente espera daqui a um ano já estar com esse faturamento em dia, pelo potencial que o produto tem, pela demanda que o mercado tem. E isso foi tudo feito em cima de base de estudos, de pesquisas. A gente não criou um produto do nada. A gente estudou, a gente sentiu uma oportunidade. E no Rio Info, do ano passado, como eu já mencionei antes, a gente conseguiu apresentar essa proposta para os parceiros, que foi bem aceita. Olha, o que eu posso dizer para as empresas que têm projetos, que têm produtos inovadores, que têm grandes ideias, é que se elas não aparecerem, se elas não contarem, não tiverem foco, e não acreditarem, elas não conseguem chegar a lugar nenhum. E o Rio Info, ele proporciona tudo isso para você. Ele proporciona você ter um network, ele proporciona você conhecer parceiros, ele proporciona você ter empresas interessadas em representar o seu produto. Então, é um celeiro de oportunidades muito grande. Eu acho que qualquer empresa que tenha qualquer ideia, qualquer produto inovador, ele tem que estar presente no Rio Info. Ele tem que estar antenado com as oportunidades que o Rio Info tem, as empresas que vêm visitar. O Rio Info, hoje, é um evento que ele traz as empresas dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil inteiro. Então, a facilidade de você, em três dias, ter contato com essas empresas, do mundo inteiro, posso dizer, ele é muito importante. Que você consiga ter culturas, apresentar projetos, ter oportunidade de fazer parceiros. E o nosso trabalho foi feito, justamente, no passado. Ou seja, a gente conseguiu receber esse troféu hoje, com base no trabalho que a gente fez já há um ano atrás. Já dentro do Rio Info, que não foi a primeira que nós participamos. Foi a quarta ou quinta edição que a gente está participando. Então, o Rio Info é um ambiente ideal para se fazer grandes negócios. Bom, eu só tenho que dizer que é mais do que ideal. Eu não coloco, não vejo outro com essa quantidade de oportunidades que você tem de fazer negócio, fazer networking, conhecer pessoas e movimentar e botar suas ideias para fora e seus projetos de uma forma que eles se concretizem. Então, quer dizer, eu acho que quem não vier, está perdendo.